Oração da Palavra Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Fazei, ó Pai, que pela leitura da Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine os olhos do nosso coração para conhecermos a esperança a que fomos chamados. Amém. Iluminai, Pai.